Meu nome é Lucas e eu sou um brasileiro morando em Dubai E ultimamente eu tenho feito vídeos de restaurantes aqui de Dubai Então corre aí no meu perfil pra você ver Ele só tem que dar os nomes melhores pras plantas E eu também queria falar um pouco sobre as plantas nativas de Dubai Especialmente essa daqui, que é a rola Exatamente, a rola, ela é uma... O nome botânico da Fucus Baganicis Foi uma planta que foi trazida pra cá E conseguiu viver Então tá aí, a rola em Dubai E não esquece de bater duas vezes o dedo na tela pra deixar o like E se inscrever no canal Fora os nomes estranhos pras plantas, pras comidas também Isso daí é o Manakish Que é basicamente uma pizza árabe Que pode ser de queijo ou de zatar Que é tipo um orégano deles E qual é o nome que você acha que é essa sobremesa aí? Quem souber, deixa aí nos comentários Que eu quero ver quem manja do Middle East Mas é claro que também tem as comidas normais Por exemplo...